Oi meus amores, bom dia, como é que estão vocês? Tudo bem? Sou eu, Sidney, e de volta no canal, gente. Eu espero que estejam todos bem. Hoje é sábado, vou mostrar para vocês o que vai ser feito o nosso almoço desse sábado, tá bom meus amores? Vou mostrar para vocês como é que eu faço macarrão de forno. Eu gosto desse tipo de macarrão com molho vermelho, muita gente não gosta, gosta com molho branco. Só que eu vou fazer ele com salsicha, carne moída, tá bom? Vou fazer aqui passo a passo, limpar aqui, ajeitar e mostrar para vocês, tá bom? Meus amores, aqui estão todos os meus ingredientes do meu macarrão, tá bom? O macarrão já está lavado, lavado e escurrido, já acerventei aqui, né? Conzei na água, bem, deixei bem, não deixei amolecer muito não, gente. Ele está praticamente pré-cozido. Aqui tem cheiro verde com manjericão, meia cebola, meio pimentão e meio tomate. Então aqui está a salsicha cortada, a carne moída, o molho de tomate, aqui eu tenho sal, churri-churri, colorau, pimenta do reino e um sazonzinho de carne cheio de presunto. E aqui eu já pus o alho, gente, ó, na manteiga aqui para dar uma fritada, tá bom? É porque, gente, eu não gosto de fazer macarrão somente com molho pronto. Eu sempre acrescento mais alguma coisa. Agora eu vou colocar aqui a carne moída e aqui eu coloquei duas filheres de manteiga, tá bom? Margarina, manteiga não, margarina. E aqui também tem feijão cozinhando e aqui tem sopado de carne, é porque meu esposo não come macarrão de forno, tá bom? Então é para minhas meninas. Amanhã ele come peixe, aí hoje ele vai comer essa sopada de carne com feijão. Eu vou refogar aqui toda essa carne, tá bom? Quando ela já estiver toda soltinha, eu vou colocar salsicha, tá bom, meus amores? Vou colocar salsicha, olha só. Quando ela separar todinha aqui a carne, né, que ela já estiver toda soltinha, aí eu venho e coloco a salsicha. E nesse temperinho aqui também, gente, ó, que eu esqueci de falar para vocês, tem um pouquinho de manuscada ralada, tá bom? Eu vou acrescentar aqui também. Então, aqui eu vou fazer o molho do macarrão, tá bom, meus amores? Vou soltar aqui bem a carne, olha só. É, tem muita gente que não gosta de molho vermelho nesse tipo de macarrão, mas eu gosto só mais desse tipo de macarrão. Eu não gosto daquele parafuso, aqueles outros, não sei como é que vocês chamam aí, mas... E tem gente que não gosta desse macarrão com molho vermelho, eu gosto com molho vermelho. Tem gente que gosta com molho branco, né? Diz que é o adequado, mas eu gosto... É desse, aí, ó. É desse tipo de macarrão. Aí eu vou fazer ele aqui, vocês vão ver como vai ficar uma verdadeira delícia. É porque aqui o fim de semana é mais gente almoçando em casa, né, meus amores? E aí também, eu divido, mando para a casa dos meus filhos. Eu divido um pouco, mando para a casa dos meus filhos. Minha filha vem almoçar aqui com o esposo. Aí, na casa dos meus filhos, ele, a enceada e a esposa. Então, termina. E aqui em casa é mais quatro pessoas. Então, termina aqui. E dá para todo mundo comer bem. E se minha mãe aparecer aqui, minha sobrinha, tem mais comida, olha só. Tá vendo? Vou refogando aqui. Daqui a pouco eu mostro. Olha, meu amor, tá bem refogado aqui, ó. Tá bem refogado aqui. Eu agora vou colocar esses temperinhos aqui dentro, tá bom? Vou misturar aqui. Vou tentar se ver aqui com a minha filha. Ó. O peixe não tá indo aqui de vento um pouco. Quando eu já cozinho comida, já dá para a semana toda que tem, praticamente. E aí, descansa um pouco, porque gás tá muito caro, meu pai. Onde a gente vai parar? E agora, vou colocar aqui a cebola. E agora, vou colocar aqui a cebola. E o cheiro verde, tá bom, meus amores? Por último, eu vou colocar o molho de tomate. Aí, quando esse molho já estiver bem encorpado, eu mostro para você, tá bom? O meu molho já ficou pronto. Já misturei aqui o macarrão, tá bom? Vou botar para cá. Fiz uma caminha aqui de presunto. Vou botar aqui um pouco de queijo também, fatia de queijo. E jogar esse macarrão aqui por cima, meus amores. Tá bom? E aí, vou botar um pouco de orégano por cima. Botar queijo também, presunto por cima. E botar orégano. E levar para o forno. Tá bom, meus amores? É assim que vai ser. Deixa eu botar aqui queijo. Tá bom? Porque tá lascando aqui. Mas vou forrar aqui a caminha de queijo e de presunto. Tá bom? Fazer uma caminha. Aí, vou colocar o macarrão e volto mostrando para vocês. Tá bom? Olha, meus amores, como é que ficou. Já despejei tudo aqui. Minha filha agora vai cobrir. Tá bom? Com queijo e presunto. E vai levar para o forno. Jogar um pouco de orégano. Tá bom, meus amores? Já botei uma camadinha de queijo e de presunto embaixo. Agora, a gente vai cobrir aqui com mais queijo. E mais presunto. Tá bom? Olha só como é que tá ficando. Tá um cheiro maravilhoso, gente. Tá uma delícia com esse molho de salsicha com carne moída. Tá bom? Então, agora a gente vai cobrir tudinho. Olha só. Quando derreter esse queijo vai ficar uma delícia. Tem mais presunto ali em cima. Aí, cobrir tudinho. Olha só. Não tá ficando? Pronto. Agora vai jogar um pouquinho de orégano aqui por cima. Não é muito, não? Ai, eu gosto de orégano, gente. Joga aí mais um pouquinho. Ali o forno já tá em 200 e... 200 e... Deixa eu ver. 240 graus. Aí a gente já vai pôr ali pra gratinar. Quando gratinar, eu volto mostrando pra vocês. Tá bom, meus amores? Nosso macarrão já está pronto. Tirei do forno agora. Está uma delícia. Minha filha vai cortar aqui pra vocês verem como é que ficaram. Ficou nosso macarrãozinho pro almoço de hoje, sábado. Tá vendo? Tá um cheiro maravilhoso. Tá bom? Ela vai cortar aqui pra vocês. Pra vocês verem como é que tá uma verdadeira delícia. Não é melhor pegar com a colher não, Juliana? Pega uma colher. Com a colher grande aqui dentro. Olha, gente. Olha, gente. Pega uma colher grande, é melhor. A grandona. Vai quebrar tudo assim. Pera aí. É, com essa aqui é melhor pra pegar. Pega com essa. Olha aí, gente. Ela vai pegar aqui pra vocês verem como é que tá. Eita, que tá bom demais da conta. Encosta o prato. Olha aí. Que maravilha. Ó. Agora, bota uma saladinha de maionese, só que eu não fiz salada, porque o cardápio de domingo vai ser peixe. Então, pra não ficar muita comida, né, gente. Mas com uma saladinha aqui agora, ia ficar pra lá de delicioso. Olha só como tá esse queijo derretendo, gente. Olha só. O presunto. Ela vai arrumar o prato direitinho aqui pra eu mostrar pra vocês. Olha só. Olha aí. Olha, gente. Olha, ela vai suplementar aqui, gente, pra vocês verem como é que tá. Uma verdadeira delícia. Eita, tá cheirando aqui, meu povo. Tá bom? Tá muito bom. Hoje ela se esbalda, meu povo. Então, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostou, ó. Deixa o like, gostei, compartilhe. Quem tiver chegando, se inscreve no canal. Faça parte dessa família maravilhosa. Seja um abraçado. E toca o sininho da notificação, gente. Pra quando fizer vídeo novo. Tá bom? E ela que continua comendo. Tá bom, meus amores? Então, me segue lá no Instagram. Se diner é a fialho. E tchau, meus amores. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.